Tropa, o vídeo de hoje é bem simples, duas dicas rápidas que vai melhorar bastante o desempenho do aparelho e vai diminuir absolutamente o consumo de bateria. A primeira dica, eu não sei se vai funcionar para todos os aparelhos, mas é garantir que a segunda dica vai funcionar para todos, LG, Samsung e por aí diante. Certo? Então, não esqueça de deixar o like e comentem quais vocês querem. Estava com poucos vídeos do canal aqui justamente por causa do feriadão, estava com a família aqui, certo? Visita de parente, então eu não estava gravando por isso, certo? Mas agora vamos botar firme e forte aqui com as gravações, vídeos todos os dias, certo? Então, não esqueça de deixar o like, bancos na descrição aí, Instagram na descrição e bora lá. Bom, primeiro dica, vamos lá aqui, sem segurança. Aqui em sem segurança, você tem autorização e revogação. Vocês estão vendo aqui que tem alguns apps aqui desativados, por exemplo, o Downloads aqui. Se eu apertar para desativar, o que vai aparecer? Revogando autorização. Depois de revogar autorização, o app deixará de recolher dados e todos os dados relacionados serão excluídos dos servidores. Basicamente é o que, mano? Quando você, por exemplo, está utilizando o bateria de desempenho, eu não utilizo ele, não estou utilizando mais. Por quê? Ele fica coletando para ver as informações, para ver quanta bateria está consumindo e por aí diante. Eu não ativo, certo? Você pode ver que tem o Mi Video, Segurança, Configurações e Downloads. Eu estou utilizando os quatro porque para mim é essencial, né? Que eu grava as partidas tudo. Por exemplo, aqui, de autorizações. Eu não quero atualização agora no momento do meu aparelho porque eu já estou na MIUI 3. Então, eu não utilizo. E ele não vai ficar procurando atualizações. Depois, se eu quiser ver alguma atualização, eu ativo. É igual esse aqui, a atualização de apps do sistema. Se eu voltar aqui, e esses aplicativos ficam o tempo todo coletando dados, o tempo todo coletando memória RAM, gastando bateria. Você vê que tem a atualização de apps aqui, vai pedir para me autorizar. Então, se eu quiser ativar aquela funçãozinha lá, é só eu clicar aqui em aceitar, mas eu não quero, entendeu? Então, você pode fazer isso com quais você quer. Eu só não aconselho a você fazer com o de configurações, com o app de segurança e o de Mi Video porque eu uso o grava valor de tela. Mas, fora isso, os outros eu desativei, certo? Você vai ter um ganho de performance muito bom. Essa outra função que eu vou mostrar aqui para vocês vai ter para todos os aparelhos, certo? Gerenciamento de apps, se você quiser mostrar todos os apps aqui, é só quando está aqui, eu vou ocultar, certo? Só para dar um exemplo, porque eu tenho muito aplicativo. Vamos dar exemplo aqui no Instagram, mano. Aqui no Instagram, você tem a opção de economia de bateria, ou então vai em bateria no seu, o meu está economia de bateria, certo? Mas você pode colocar aqui, restringir atividade de segundo plano. Os apps serão fechados para economizar energia. Ou seja, a próxima vez que está aqui, eu estou aqui de boa. Então, se eu pegar e ir no meu Instagram aqui, eu vou ensinar você como fazer isso. E ir no meu Instagram, ele vai abrir aqui, beleza, certo? Mas, a próxima vez que eu fiz isso aqui, ele já vai fechar o Instagram, entendeu? Então, você pode estar fazendo isso com todos os aplicativos, todos. Mas, se você tem Xiaomi, uma dica muito boa aqui para você, você pode fazer isso aí, mano. Mais rápido, você pode vir em bateria. Aqui, bateria, economia de bateria de apps. Certo? Esperar carregar. Clica nos três pontos de uns, canto superior direito, mostrai-se o sistema. Você pode segurar em um aqui, mano, e selecionar quanto você quer. Você pode, por exemplo, selecionar esses quatro. Posso clicar em mais. E o que? Restringir a atividade de segundo plano. E se no Free Fire, outra dica aqui é extra. Você pode clicar em cima do Free Fire. O celular Free Fire Max, eu estou testando aqui, mano. Eu não estou com o meu Redmi 9 Pro. Certo? Só uma dica. No Free Fire, você pode botar aqui em nenhuma restrição. Porque aí, o teu aparelho, ele não vai diminuir. Ah, o celular está descarregando, está gastando muita bateria, está gastando muita memória. Ele não vai diminuir o desempenho. Certo? Você pode ver aqui. Beleza? Então, era para ser duas dicas, mas acabou sendo a mais. Espero que tenham gostado do vídeo bem curto. Se gostou, compartilha, deixa o like. Tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo. Fui.